Boa noite, como vão? Tudo bem? Gente, hoje vamos fazer uma delícia de menino Pra vocês aí que podem fazer um pouquinho mais Pra fazer essa delícia Aqui a gente coloca um pouquinho de água Pra precisar pôr mais um pouquinho, né? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal